A Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem fala é a missionária Monique, e neste momento eu vou trazer uma palavra de meditação para as nossas vidas, amém? A palavra de meditação se encontra no livro de Segunda Crônicas, no seu capítulo 20. Diz assim, depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contratida além do mar da Síria, eis que já estão em Azazón Tamar, que é em Gede, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor, e aqui no versículo 13 diz, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, o 15, e disse, dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu ó Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vei de o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis, amanhã sales ao encontro, porque o Senhor é convosco, amém? Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus, aqui é uma palavra bastante conhecida, a qual sabemos que o Senhor foi o Deus ali que deu vitória para o povo ali, louvado seja Deus de Israel, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus, sabemos que Josafá, ele foi um rei a qual agradou ao Senhor, um dos reis que agradou ao Senhor, era filho ali do rei Asa, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e a palavra do Senhor diz que Josafá, ele seguiu os caminhos, os passos do seu pai, o rei Asa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali ele fez um conserto com o povo diante do Senhor, foi colocando tudo em ordem, louvado e engrandecido seja o nome de Deus, e a palavra do Senhor diz que Josafá chamou a atenção do Senhor, e ali ele agradou a Deus, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus, mas irmão, se formos ler um pouquinho mais para frente, vamos ver, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Josafá, ele ali fez uma aliança com Acabe, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que nessa aliança que ele fez, devido ao seu filho, casar com a filha de Acabe, ali ele se uniu, e um certo dia, um certo tempo, a palavra de Deus diz que Josafá, ele foi visitar a casa de Acabe, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e nessa visita, Acabe chamou a Josafá para ir à peleja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e ali Josafá, ele fala amém, vamos sim, louvado seja Deus, mas antes disso, eu gostaria de consultar se tem alguém, algum profeta aqui, para buscar muito o Senhor, mas antes disso, ele já tinha dado a palavra dele para Acabe, que ele iria à peleja, e o Senhor, ele não estava nessa peleja, o Senhor, ele não estava neste negócio, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e a palavra de Deus diz que aí vem os profetas, de Baal, começa a confirmar, dizendo que sim, que sim, que sim, mas louvado seja Deus, havia um profeta ali por nome, Micaías, que ali o Senhor usando a Micaías, disse que ele não estava neste negócio, que não era para ir para esta peleja, e mesmo assim, Acabe, louvado seja Deus, ele foi, Josafá foi, e nessa peleja, irmão louvado seja Deus, Josafá, Acabe, perdão, Acabe, ele veio a óbito, ele morreu, como disse a palavra do Senhor Jesus, e Josafá quase também pereceu ali, Josafá só não pereceu, porque ele ali se pôs diante do Senhor, o Senhor, ele ouviu o clamor de Josafá, e ali o Senhor lhe deu o livramento, e aí mais para frente, vamos ver que ali o profeta vem, louvado seja Deus, exorta Josafá, ele se arrepende, se coloca diante da presença do Senhor, e aqui nesse capítulo a qual eu e você vamos ler, diz que um período de certo tempo a mais, louvado seja o nome do Senhor, o povo ali de Moab se levantou, uma grande multidão com fúria, vindo contra Josafá, contra o povo ali de Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em uma grande peleja, e Josafá ali, ele temeu, irmãos, louvado seja Deus, porque quem não vai temer, quando alguém chega e diz, olha, vem uma grande multidão contra ti, imediatamente vai vir um temor, vai vir um medo, louvado seja Deus, e foi o que aconteceu com o rei Josafá, mas a palavra do Senhor também, ela é bem clara em dizer que Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor, e só ele, louvado seja Deus, em se colocar a buscar o Senhor, ele convocou também todo o povo de Judá, e a palavra do Senhor diz que todos ali, todos, criança, louvado seja Deus, homens e mulheres se colocaram a buscar a presença do Senhor, aleluia, onde eu quero chegar, aleluia, na conclusão, que o segredo, irmãos, para eu e você vencer qualquer tipo de batalha, é na oração, louvado seja Deus, por muitas das vezes, a gente quer vencer batalhas na força do braço, é na palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus contra o nosso irmão, louvado seja Deus, mas aqui, aleluia, Josafá, ele nos deixou um exemplo, buscar o Senhor em palavras de oração, se colocar diante da presença de joelhos, buscando, clamando, porque ele sabia que o socorro vinha somente do Senhor, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque automaticamente, quando eu e você se coloca de joelhos e buscar o Senhor em oração, em súplica, vem revestimento dos altos céus, vem a amadura de Deus para as nossas vidas, e foi o que aconteceu com o rei Josafá e com todo aquele povo, a palavra de Deus diz que quando eles estavam ali reunidos, toda a congregação buscando ao Senhor, se humilhando, louvado seja Deus, veio o Espírito do Senhor, sobre ali, aleluia, o profeta, e ele disse, olha, o Senhor diz, aleluia, não temas, porque o Senhor é convosco, aleluia, nessa peleja não terei de pelejar, parar e ficar em pé, aleluia, e verás o livramento que o Senhor dará, aleluia, louvado seja Deus, e neste momento, o Senhor diz para mim e para a tua vida também, ei, a peleja não é minha, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor Jesus Cristo, o que eu e você tem que fazer é parar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, aguardar o livramento do Senhor, como que eu e você aguardamos, aleluia, é prostado, aleluia, louvado seja Deus, não, aleluia, é aguardando em oração, é em espírito, é em súplica, e é em vigilância também, louvado seja Deus, porque toda peleja, aleluia, que vier contra mim, contra a tua vida, se eu e você estiver com a vida diante do altar do Senhor, se eu e você colocar nossa confiança no Senhor, Ele é o Deus que Ele entra e Ele dá vitória, e a palavra de Deus diz, que o Senhor Ele confundiu ali os inimigos de Josafá, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, não precisou eles fazer nada, não precisou Ele usar a força, aleluia, dos braços, não irmãos, não precisou, porque o Senhor Ele confundiu, e ali, louvado seja Deus, todos ali os inimigos começaram a brigar entre si, se mataram, ali, louvado seja Deus, e no dia seguinte, quando Josafá foi, aleluia, com os demais ali, era só corpos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor Ele entrou na frente, Ele quebrou as algemas, quebrou as armadilhas, ciladas do adversário que estavam preparadas, aleluia, enganado e confundido ficou Satanás, e é assim na mim e na tua vida, aleluia, louvado seja Deus, enganado e confundido, ficarão aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que se levanta contra mim e tua vida, aleluia, para armar ciladas contra nós, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, e além disso, do Senhor dar vitória para eles nessa batalha, nessa peleja, eles ainda foram abençoados, porque ali eles poderam, o Senhor permitiu que eles pudessem usufruir ali, aleluia, louvado seja Deus, dos despojos daquele povo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, e houve grande bonança, houve grande vitória, porque irmãos, quando eu e você aguarda no Senhor, quando eu e você estamos diante da presença de Deus, é só bênção, é só vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz, que as bênçãos do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores, aleluia, louvado seja Deus, mas é necessário ver a obediência sobre as nossas vidas, é necessário, aleluia, louvado seja Deus, eu e você dar ouvido a voz do Senhor, porque por muitas das vezes, o Senhor, Ele fala conosco, e a gente se faz muitas das vezes desentendido, de surdo, aleluia, louvado seja Deus, mas que neste momento, eu e você possa tirar todos os tampões do nosso ouvido, e dar ouvido somente a voz do Espírito Santo do Senhor, e não esqueça, que nessa peleja, nem eu, nem você, teremos de pelejar, porque o Senhor é o Deus que dará vitória, sobre a mim, sobre a tua vida, tão somente, permaneça na posição e na direção, a qual o Senhor nos convocou, em nome de Jesus, amém? Esta é a palavra do Senhor, que se venha guardar na tábua do teu coração, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém?